Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, aí pessoal, beleza? Guadalho aqui pra mais um vídeo de Grande Cross, dessa vez tá certa. A gente tem um update aqui do Global, que por algum motivo do destino, ele foi adiado pra um dia do convencional. Que pra quem não sabe, agora já era pra estar com o update ativo, né? Tipo, aqui de madrugada já era pra estar com o update concluído. Só que no caso, o update vai ser dia 24 do 1 às 23 horas e o update acaba dia 25. Dia 25. Bateu o dia 25, chega o update no Global, tá? Sinceramente, eu achei bem estranho isso, porque o JP não teve nenhum adiamento por parte do update dele. E não é como se fosse um update mega grande também. Não é à toa que só é uma horinha de update, se duvidar. Eles até adiam isso aqui pra 30 minutos. Fora que o conteúdo do update é uma dead week, ou seja, é um negócio que já tava dentro do jogo, aliás. Esse negócio aqui já tava aqui. A única coisa que eles vão fazer agora é que eles vão liberar o acesso. Então, sinceramente, eu acho bem estranho esse adiamento aqui do update. Pode ser que signifique nada? Pode ser que não signifique nada? Pode ser que signifique que eles estão preparados pra sincronizar o Global com o JP? Pra tudo cair no mesmo dia? Ou até mesmo o Global ficar mais próximo do JP? De repente, uns 3 ou 4 dias? Antes do JP? Não sabemos. Mas é bem inusitado esse adiamento aqui de update. Ainda mais pro update que não tem literalmente nada, assim, nada de novo, tá ligado? Então é bem estranho isso. Outra coisa também que é estranha, e isso aconteceu no JP também, é que eles estenderam o Rank Pass pra uma semana depois. Então acabou o Rank Pass do Global, e já acabou o Rank Pass do JP também, e eles estenderam pra mais uma semana pra vir o novo Rank Pass. Então isso é bem esquisito. Normalmente, antigamente, eles até faziam isso com mais... Tipo, isso aqui antigamente era normal, né? Só que agora, ficou contínuo, sabe? Saiu o Rank Pass, entra um novo Rank Pass. Meio que sempre foi assim, depois de um tempo. Então, bem suspeito isso aqui, pode ser que signifique nada. Pode ser que eles sincronizem o Global com o JP, daqui a... Sei lá, ali no Festival de Fevereiro. Não sabemos, mas... Bom ficar esperto, né? Bom ficar esperto. Então é isso aqui do vídeo, um vídeo mais rápido, só pra falar mesmo que o update chega dia 25. Temos uma nova torre com alguns prêmios aqui, que é bem legalzinho, como moeda de SA, pá. Nada de muito mais. Talvez, talvez, talvez eu faça uma live disso aqui, não sei. Eu converso que eu tô com um pouco de preguiça de fazer live, mas eu tô querendo. Eu tenho vontade, mas tô com preguiça. Tem evento de batalha aqui também. E tem aqui o negócio de cavalaria, pra quem gosta de competir, né? Então, no mais é isso. Só pra informar pra vocês que o update do Global foi adiado pra dia 25. E no mais é isso, então. Valeus, fui. Deixa o like, se inscreve.